Pô, você viu aquele jogo lá, ó... Do Pirato, do Paradex, não sei o quê. Caralho, tudo louco, mano. Eu vim por cima, assim, vi o... Ah, pra dar uma estratilada, hein. Pra dar uma ajuda aqui, de bombar de afonso, né? Gragas, esporte pico, doutorado. Já vai vir aquela dix de livro. Bota em CDR, nossa, lá. Opa, melhorou, hein? Amo, na real. Menos mal. Aí o meu time vai ter sabe o quê? Olha, Xana. Não, esse teu suporte eu já sei que ele tá ficando de jogar. Qual que é o nick dele, deixa eu ver. AZR10. 6? Nossa, o cara é AZR10. Ele vai jogar com você e com certeza ele vai puxar aí... Guardo, Manami ou Brown. E eu, Anami que eu falei... Boa, Pepequinha. Meteram um Zilem e uma Queen do outro lado. Ele vai pegar um Anami contra uma Queen aqui e vai chegar e... Caralho, tipo, os caras tem Lulo e Zilem, moleque. Vai ser oço de pegar um Zilem assim que vem. Ele vai ter cinco stopwatches. Meu último vai passar no meio da face e vai ser assim, ó. Vim, 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 vim. Mas também se você fica afidado aí, você dá uma surra de palmone em todo mundo. Ah! Tô todo fodido. Eu acho que eu ir pra academia hoje do jeito que eu tô, não vai render nada. O que vocês acham? Mano, tô tipo um cadeirante. Será que eu consigo ficar andando na esteira pelo menos? Não correndo, né? Mas acho que na esteira dá de andar. Se faltar, desestimula. Caralho, viado. Será que eu devo ir mesmo? Caralho, velho. Eu acho que hoje eu devia ficar em casa. Caralho, velho. Vocês acham mesmo que eu vou ficar em casa, moleque? Hoje eu vou lá de novo. Independente de estar fodido. Ainda digo mais. Corro mais oito quilômetros hoje. Amanhã eu vou andar? Não vou andar. Mas é paciência, tá ligado? Fazer o quê? Dá licença, brother. Dá licença. 2 CBLOL, 3 time ruim, 4 roles diferentes, 5 anos como streamer. Que é, pô, dá licença, né, irmão? Respeita um pouco a minha história. 1 vai vendo, soleio fake, 7 multa no AP, 21 vizinhas chatas, 3 PT's. Pô, dá licença, né? Meu cio, tá? Olha o meu dança. A história tá sendo muito pouco respeitada. A pergunta que não quer calar. Por que que não flash o quê e flash depois que tá morto? Também não sei, velho. Honestamente, não me perguntem. Quando o cara é ruim, o cara é ruim. Aí vem o emocionado, ó. Esse é a bomba aqui, velho. Tipo assim, eu não tenho nada contra quem usa droga. Nada. Longe disso, tá ligado? Eu acho que cada um faz da sua vida o que bem quiser. Mas, tipo, é muito foda quando você deixa muito explícito que você usa crack. Quando você deixa muito explícito, tipo, você acha que é bonito? Você, tipo, andar na rua, as pessoas olharem pra você e falarem. Não, eu sou um crackudo. Claro que não, velho. Isso aí você consegue ver de longe. Tá ligado? Que é crack isso aí. Cara, o lombo como alucinante, velho. Não, eu sou um crack. SAI CARA Caralho, hein, velho Boa, rapaziada Jogaram muito, clã Tamo junto Quero jogar de AD, Siano Só preciso melhorar pra caralho E melhorar a minha cabeça Preciso de mais paciência, velho Tô muito impaciente ainda Estão em 4, uma boa fight Zillian é um boneco muito maneiro De lutar em lugar fechado Não Adeus Cara, o Zillian tá muito forte, ele tá 3,05, velho Nem tava falando dele aí não, mas, ó Última fight aí Ele se tronduzou e parou no tempo, velho Eu não consigo ver nada Cara, eu só peguei ou não esse jogo Que eu podia ter pego o canhão, né Mas eu peguei ou não esse jogo Porque tem Zillian e Lulu Aí quando eu bater na fight Eu bato em mais de uma pessoa Então, às vezes, os caras tão low E o cara acaba botando o cara errado Tá legal? Ah, eu mô, mô, lhe tuvei ou lá Nem tinha Fácil Deu um pita MD5 pro D5 Um pouco mais embaixo E aí mesmo Boa Boa Boa